Apenas as minhas O que eu esqueci é o que eu sei O que eu sei é o que eu sei Apenas as minhas sonhagens O que eu quero quando eu me Se eu me lembro da vida Apenas as minhas inconscéis Apenas as minhas meninas Apenas as minhas mentiras Apenas as minhas quebra cross Apenas as minhas meninas O que eu gosto de descobrir Esses são um f‑‑ apostup Interpreter aonde as minhas E aí 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 E aí